Vamos fazer reggae. Cémeide Rudes, diretamente do alto do cruzeiro, lá dentro de sua casa. Rola com nós, vamos se balançar. Curso sofá pro lado, que cémeide rudes. Reggae music! Se prepare para ouvir o som E a energia e o balanço é bom Está batendo e faz você dançar Sinta a energia positiva Cémeide Rudes, fabricado da raiz 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 Obrigado.